Operação da Polícia Federal sobre uma tentativa de golpe de Estado cumpre mandados que tem figuras importantes do governo anterior na mira. Entre eles, o presidente do PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, que foi preso. Repórter Adriana Simino tem as informações pra gente. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo. Uma boa tarde pra você, boa tarde a todos. A operação da Polícia Federal de hoje, batizada de Tempos Veritatis, que significa hora da verdade em latim, cumpre mandados expedidos pelo Supremo Tribunal Federal com a ajuda do Exército Brasileiro. A operação apura uma tentativa de golpe pra manter Jair Bolsonaro no poder. Ao todo, são quatro mandados de prisão preventiva, 33 de busca e apreensão, além de 48 medidas cautelares alternativas. As ordens judiciais têm alvos aqui em São Paulo, em mais oito estados e no Distrito Federal, e mira aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. O próprio Bolsonaro terá que cumprir uma medida cautelar e entregar o passaporte. Três ex-ministros, Braga Neto, Paulo Sérgio e Anderson Torres, são alvos das buscas, além de Valdemar Costa Neto, que é presidente do PL, partido de Bolsonaro, e acabou sendo preso em flagrante por porte irregular de arma. Dois assessores do ex-presidente Bolsonaro também foram presos. Marcelo Câmara e Felipe Martins são eles. E daqui a pouco, a gente traz o detalhamento completo sobre essa mega operação da Polícia Federal. Aldo. Tá certo, Adriana. Já já você volta. Obrigado. Obrigado.